Sou seu fã Sou seu fã Sou seu fã É bom, bom, bom Bom, galera, a Escocrata está bombada Hoje a noite do forró Está realmente o must E eu estou aqui conferindo Vocês estão amando E está aqui, olha, Daniel Dial, Bel Oliver, Paulinha Abelha, Silvana Aquino Na calcinha preta para vocês no must É brincadeira? Pois é, boa Me conta, peraí, vamos começar pela dama, né? Pelas damas Me fala, para você, como é estar aqui de volta E fazendo esse sucesso incrível com a calcinha? É muito bom, a gente só agradece a Deus, a vocês, né, do must Que desde a primeira entrevista que você fez com a gente Que eu recordo bem Tínhamos eu, Jennifer e a Vanessa A Silvânia tinha, pega um atestado Então, na época, ela não ficou com a gente E você chegou falando do programa Chegou até falando com o Daniel, enfim Então, assim, é sucesso, né? Porque 21 anos, né? Tem 20 anos essa entrevista Então, Munch do Forró tem 21 anos Eu tenho a memória realmente Eu tinha a banda Munch do Forró Então, a gente só agradece Do mesmo jeito que você está aqui hoje Fazendo esse sucesso com o Munch do Forró A gente agradece, né? A TV Munch, né? A TV Diário A todo mundo Por sempre vir abraçar a calcinha preta E sempre fazer isso com a gente Por isso que a gente está aqui hoje Abaixo de Deus são vocês A banda Munch do Forró Abriu o seu show naquela época Eu lembro Você ficou depois num camarote do lado de cá Eu tenho a memória do elefante Eu tenho É verdade Maravilha E você? Como é poder estar aqui com seus parceiros E nesses anos todos E só fazendo sucesso Muito bom Estar em casa é sempre bom Eu falo sempre que Poder estar em casa Poder voltar pra casa É sempre muito bom É a sensação que eu tenho hoje A gente está há mais de Quase 30 dias fora de casa Então, assim Eu estou doida pra voltar pra casa Então, a mesma sensação Que eu tive pra voltar pra cá Estar em casa A pedido dos fãs Os amigos O coração Então A falta que sentia do B Do Dan E a Paulinha A gente estava junta Então, assim Estar em casa É sempre muito bom Cantar todas as músicas O povo cantar É muito bom, gente Pra você, Daniel Olha Essa banda aqui Tem uma tradição E tem uma história, né? São ícones do forró Me fala Como é que é pra você Dar continuidade a esse projeto? É gratificante, né? Saber que estamos aqui Saber que A cara da banda está aqui Mostrando realmente O que a gente gostava de fazer O que a gente está fazendo hoje O que o público gosta de ouvir Então A gente sempre leva O que a galera gosta de ouvir Agradecer a você Bom prazer em revê-lo E o Raidá está vivo Deixou a barba crescer Meu amigo Raidá Obrigado pelo cara Me lembro do monstro do forró Na época tinha o nosso Um ex-pacente Que era o Berg Lima Que cantava lá com vocês Então isso pra gente É gratificante Se encontrar E vamos se encontrar Mais vezes Em nome de Jesus Com certeza Amém Em nome de Jesus Agora Bel Pra você Como é poder dar continuidade A esse projeto Tão vitorioso Que é a calcinha Então Raidá A gente fica muito feliz Como o Daniel bem falou É Os nossos fãs Sempre Esperam do Calcinha Preta Isso aqui Que a gente cante Aqueles grandes hinos Que muita gente Arranjou namorada Casou E vive feliz Então tem grandes recordações Com as músicas Do Calcinha Preta São quase 24 anos já Desistância Do Calcinha Preta Então a gente está muito feliz Em poder estar de volta Ao Ceará Que é um estado Que sempre nos recolhe muito bem Está recebendo você Toda a galera do monstro E também Esse público maravilhoso Aqui do Crato Que veio curtir O nosso trabalho aqui Que Deus abençoe a todos nós Olha que bacana O que eu fico feliz É que vocês todos Como eu Estão com Jesus Cristo No coração Esse é o must Fico muito feliz Agora me fala Os projetos Da Calcinha Preta Estamos planejando Projetos novos Agora com um novo DVD A gente não quer Falar muita coisa Agora porque nós Estamos fazendo Olha que bacana Calcinha Preta Internacional A oitava vez Estados Unidos Graças a Deus Agora Voltando Em nome do nosso Parceirozinho Produções Maravilhoso Então a gente está muito feliz Com esse retorno Nos Estados Unidos Prova que agrada Todos os anos A gente tem que ir lá Matar a saudade Dos amigos brasileiros Que lá moram Quem quiser A Calcinha Preta Levar Para esse Brasilzão E para o mundo inteiro 9962 6746 E tem o dia 6 DDD 79 Tem o dia 6 Qual o dia 6 084 9 na frente 99210506 Agora vamos Um de cada vez Repete 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 Telefone de contato 083 9 na frente 99210506 Só errei o DDD Instagram Instagram Quem quiser seguir o Bel Bel com dois Ls oficial Bem facinho Segue lá O seu Paulinha Abelha Abelha O seu Daniel Dial DIAU Daniel Dial Com oficial Silvânia Aquino Simplesinho E Calcinha Preta Vocês sigam lá Por favor Da Calcinha Preta Vamos curtir o melhor Do forró Nacional e Internacional É bacana demais Não é não? Vamos curtir? Obrigado pelo carinho Que Deus continue Abençoando vocês E vocês continuem Fazendo esse sucesso Incrível Todos nós Ok? Amém Não saiam do must Voltamos já Hoje o dia Me disse que você Sem querer É lá Descação Pra não Passe Afinal Te perdo Não faz mal Você sabe Que eu te amo E nunca consegui Te esquecer E apesar de todos os anos Me abriu na canção Eu só penso em te amar Não deixo meu coração Que eu te amo Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte amor Que me renascerá Não deixo meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte amor Que ela será Alô galera do Morse Alô Ronda Aquele abraço meu irmão Morse Morse